E aí jovens, novo Grit atualizado é o The Ring, Grit de habilidade improvisada, que com ele vou te levar a um local, cara, que vai te dar aí mais de 300 mil runas ilimitadas por vez, ok? Totalmente método novo, tudo novinho aí de primeira mão pra você, creio que vocês vão curtir bastante esse Grit e vai servir pra várias coisas no game, jovem, então cara, se já curtiu essa ideia, se liga no vídeo, veja até o final, que é pra fortalecer o canal, ok? E se acomode, pega aquele lanchinho e vem com o Dead. Partiu, bora lá, sem enrolar, durante o vídeo eu vou explicando mais, sejam bem-vindos jovens ao canal Gamesfree, já segue a localização, né, Mansão Vulcânica, nosso local de graça, beleza? Após conversar com a rainha aqui, após derrotar o nosso Lord Blasfemo, ok? Então recomendo eu estar fazendo isso primeiro, beleza? Depois, após isso, você vai vindo a conversar aqui com o Bernal, né, e Chico Cavaleiro, que fica próximo à mesa, ok? Ele vai conversar com você ali, vai falar umas coisinhas, mas aí você venha, né, até aqui, derrote, né, o nosso Senhor Blasfemo, aqui, né, o portador da espada da Blasfêmia, né, uma espada muito boa. Então, é o seguinte, cara, você fazendo isso, derrotando ele, né, você já vai liberar ali uma outra conversa lá com o Cavaleiro próximo à mesa, o Bernal, ok? Ou, né, caso você pode fazer uma quest dele, pois também temos uma quest ali com aquele camarada. Mas essa parte aqui fica bem mais fácil, porque após isso, né, você vai conversar com a rainha também, conversar com o Bernal, beleza? Dei aquele respawn novamente, né, no mesmo local de graça da mansão vulcânica, em seguida, quando você voltar no local, ele já não vai estar mais lá, ok, jovens? Então, é o seguinte, cara, após isso, a gente vai partir para outro local do mapa, e é lá que a gente vai conseguir pegar o cetro, né, que a gente precisa dele para poder, né, estar fazendo o nosso glitch. E com esse glitch, você vai andar aí pelo ar, jovens, é, isso aí, Elden, você vai andar, né, vai praticamente planear aí pelos ares, né? Agora volte e converse com a rainha e fale com o Cavaleiro ali próximo à mesa. Já estou te dando todas as dicas aqui, o que você precisa fazer para ter as armas aí necessárias. Lembrando, jovens, né, a gente vai precisar também do Martelo de Marica, isso eu não preciso mostrar para vocês, porque é somente derrotar o nosso boss Radagon, ok? E pegar a lembrança dele e adquirir o Martelo de Marica, ok, galera? Após isso, né, ter liberado também o nosso mapa do dragão Faram Azula, pois é lá que a gente vai encontrar o Bernal, né, o Cavaleiro aqui. E, né, após você ter derrotado ali o Lorde do Asfêmio, ele vai sumir ali do local, você vai vir até o, né, o mapa aqui Faram Azula e vai vir até esta localização. Simplesmente, né, ele vai ser invocado ali próximo a esta área e você já vai derrotá-lo e conseguir aí o cetro que precisamos para poder fazer o glitch. Galera, bom, talvez você está pensando aí, Dead, essas, né, essas armas aí, né, esse método aí, a gente tem que ter avançado, tem que ter zerado o jogo, matado o Radagon para pegar o Martelo de Marica. Sim, jovem, mas veja esse vídeo, isso vai aprimorar o seu conhecimento e depois eu vou trazer, né, já tenho um glitch preparado para vocês aí com algumas trocas de armas aí improvisadas, com armas aí iniciais também, que você já vai conseguir andar, né, pelos ares também. Ok, galera, então é o seguinte, cara, aqui é adquirido, né, aí o cetro do devorador, é o cetro que precisamos, né, todo o set completo e também do Bernal, ok? Então é isso aí, cara, bem facinho, uma pausa isso agora, olha só como a gente está planeando aí, viu lá, cara, bem bacana, com isso você vai conseguir chegar a vários locais, né, agora vem até o local de graça, entrada do mausoléu da dinastia, pois é aqui que vamos fazer o nosso glitch e vou te levar até o local aí, né, com o método Esse método novo com esse método aqui do glitch e você já vai farmar aí unas ilimitadas. Galera, esse método não é só para poder chegar a ter farms, mas sim para poder também chegar a vários locais aí do game, ok? Já se liguei, já já vou explicar aqui detalhado para vocês, ok? É o mesmo esquema lá de troca improvisada com o glitch de bolhas que eu ensinei, ok? Simplesmente aqui você precisa ter somente equipado aqui, né, vou mostrar para vocês aqui, calma aí que a gente já vai mostrar aqui agora o passo a passo, olha só aí galera, faça a troca, equipe aí a sua espada longa, ok? E equipe aqui na sua mão direita o martelo de marica e a troca vai ser feita pela espada longa, né, para o nosso cetro do devorador. Galera, já se liga e vou te passar aqui as etapas, né, os itens necessários como eu falei, ok? Vamos lá agora, né, este aqui é o nosso martelo de marica, você consegue ele com lembrança do radagon, porque após se derrotar o pós-final, o radagon, ok galera? E aqui o nosso cetro do devorador que eu mostrei aí, né, no começo do vídeo, como pegá-lo, beleza? Vem facinho e ele é um cetro muito bom também aí galera, para você usar, ok? Fora do glitch, já fica aí a dica. E a nossa, né, espada longa que você consegue comprar com as dinhas lá na mesa redonda, né, ou com algum mercador também. Caso você não tenha, você pode estar usando também a Ushikatana, que você sempre pega essa espada aí, essa katana no começo do jogo, ok? Feito isso agora, meus jovens, né, a gente vai prosseguir para o nosso glitch, ok galera? Então, já marca esse glitch aí, beleza? Não se esqueça, espada longa é na sua mão esquerda, na sua mão direita é o martelo de marica. E você vai fazer a troca improvisada pela espada longa, pelo cetro do devorador. Local de graça, entrada da dinastia. Siga aqui, né, por este ponto, né, para quem lembra do glitch ali que a gente fizemos lá, cara, ensinei duas vezes, né, escorregar lá na montanha. E ensinei também usando também a espada da Malênia. Mas agora com esse glitch você vai simplesmente subir, virou à esquerda, subiu aqui nessas rochas. E agora, olha só, equipe, né, vou mostrar em câmera lenta, mas já se liga aí. Olha só o nosso voo, cara. Com isso você vai conseguir chegar em vários lugares inacessáveis. O que é espada longa aqui nas duas mãos, você vai dar um corte com o seu botão R1, em seguida o botão de cinza, né, depois você vai clicar na sua espada longa e já vai trocar pelo, né, o cetro do devorador, beleza? Em sequência você vai tirar o start, vai apertar o L2 e aperte também o bola, o que é que vai fazer com que você ande por mais tempo no ar, né, colocando ali o direcional para frente e o bolinha também para frente. Que assim você vai conseguir andar com uma distância bem maior. Ok, galera, para quem lembra desse local aqui, a gente pulamos com o torrent. Vou te mostrar aqui mais um exemplo, cara. Neste glitch você consegue chegar a vários locais aí longíssimos, né, andando aqui e planeando pelo ar. Veja esse glitch aqui, o passo a passo, né, exatamente o que estou fazendo, pois depois vou trazer um glitch aprimorado com, né, algumas armas aí iniciais. Vai ajudar você também a chegar a vários locais difíceis do jogo. Então já recomendo muito estar vendo aqui este glitch primeiramente, para depois, né, eu vou estar trazendo outro. Então para você não perder, já se liga no canal, se inscreva, ativa o sítio de notificação para você ficar sempre aí por dentro de todo o conteúdo do canal. Ok? Para que o YouTube te entregue todos os, né, vídeos aí de primeira mão. Então, após isso, somente, né, aquele mesmo esqueminha de sempre pulou no limbo, caia batendo aí com o seu cavalo, para que você aí, né, farme todas as runas necessárias. Não se esqueça de estar equipando o seu talismã escravelho de ouro e também estar usando o seu pezinho de água e conserva dourada. Aqui só estou usando somente o talismã escravelho de ouro, jovem. Beleza? Então aqui dá para você formar muito mais runas ainda. Galera, qualquer dúvida lá, você deixa nos comentários. Olha só, as runas já estão entrando. Esse glitch, cara, eu achei bem bacana. A gente pode, né, passar para vários locais aí, altos, né, difíceis, longe, que às vezes o nosso pulo não alcança. Somente para você pegar o ritmo lá, né, cara, fazer a troca improvisada bem, né, bem rápida. Beleza? E não se esqueça, assim que você ativar, né, por último ali, aperta o bola, né, o nosso botão bolinho, o botão de correr. Assim você vai fazer, né, mais facilmente, vai andar para um local aí mais longe ainda. Beleza? E o próximo glitch que eu vou trazer, vou buscar aí armas mais iniciais, né, com esse mesmo esqueminha. Mesmo que a gente não voe por muito tempo, mas a gente vai conseguir chegar a vários, né, locais aí. Bem bacana, cara, e isso vai ajudar bastante, né, em subidas, escaladas, beleza? Olha só, novamente, como funciona aqui perfeitamente. Vamos lá, galera, não tem erro, cara. A sequência é o seguinte, né, espada, né, longa na mão esquerda, martelo de marca na mão direita. No seu inventário lá, nosso cetro do devorador, né, coloque a espada longa aqui nas duas mãos, né. Deu corte com o R1, aperta o botão de cinza, aperta Start, né, clique lá na sua espada longa e faça a troca pelo cetro do devorador. Ok? Tudo bem rápido, assim que você fizer isso, você já tira o Start, aperta novamente o botão de cinza, que é o L2 no caso. E jogue o direcional para frente, apertando o bola de correr, assim você já vai conseguir correr por muito mais tempos, jovem. Ok? Aqui nesse, né, pequeno, assim aqui dessa rocha, como eu expliquei no vídeo anterior, somente você vinha até aqui, né, a gente vai sumir aqui o mapa, vai desaparecer. Você corre e pula aqui nessa rocha, beleza? E daqui você já vai partir para o Limbo usando o seu cavalo. Bem facinho, bem tranquilo. Cara, é muito glitch que temos aqui sempre, né, em Elden Ring, sempre buscando novidade para vocês. Galera, o jogo está ficando muito bom. Cara, peça aí também, galera, vocês que estão sempre acompanhando o canal, acompanhem todas as nossas séries. Estou trazendo aí vários Souls Likes aqui para o canal, cara. Leas of Pi, quero trazer para vocês aí, assim que lançado também no ano de 2023, janeiro de 2023. Quero estar jogando com vocês, Leas of Pi. E tem outros, né, Souls Likes aí que virão, ok? God of War Ragnarok, galera, está perto, está bem pertinho, beleza? Vou trazer para vocês também, né, assim que lançado aqui no canal. Ainda estamos já se ligue, cara. Enquanto a gente está trocando aquela ideia aqui, estamos descendo aqui no Limbo. Vocês podem ver aqui perfeitamente, é bem tranquilo, né, durante a queda. Estou atacando, você não pode parar de atacar, pois senão, né, você vai acabar morrendo. Olha só, já vamos estar farmando aqui as nossas runas aí. Cara, muitas runas e mesmo sem usar o pezinho de ave. Se você usar, você vai farmar mais ainda, beleza? Então, muito bom. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza, galera? Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, né, desse Limbo, novamente, para vocês verem aí, né. Eu aprimorei trazendo a descinta lá com, né, aquela grande escalada no outro local de graça lá em cima. Descendo lá, usando, né, a nossa espada da Malenia. E agora, bem aqui no outro local de graça também da Dinastia, usando esse glitch aqui de, né, planear pelo ar, andar nos ares. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça do gostei, compartilhe o vídeo com os amigos. Vou ficando por aqui. Valeu, tropa. Fui! E aí, tá bom! E aí, tá bom! Obrigado.